E aí meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Petsinho. Gente, pra quem não me conhece, acho que todo mundo já me conhece, né? Já cansou até de ver minha cara. Mas pra quem não me conhece, é só a Carla Oliveira, mas conhecida como Barbie Rui. Eu sou namorada desse bonitão aí. E é o seguinte, gente. Eu acho que vocês vão até concordar comigo. Ok, nos últimos dias ele tem me trollado pra caramba, né? Eu fico parecendo uma palhaça, né? Na trollagem dele, porque eu caio igual um patinho em todas, né? E eu acho que não é nada mais justo de eu estar trollando ele no próprio canal dele, pra ele aprender como é que se faz. E é o seguinte, gente. Sem mais delongas, já deixa bastante like. E se eu não me engano, esse vai ser o primeiro vídeo no canal dele, depois ele ter batido 100k. Porque graças a Deus ele bateu 100k nele aqui no canal. E é isso, gente. Vou parar de enrolar aqui e vamos direto ao ponto. É o seguinte, a trollagem de hoje, gente, vai ser assim. Eu vou trollar ele com um chupão no pescoço. Eu vou fazer aqui... Eu não sei como que eu vou fazer. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou tentar fazer um chupão fake aqui no meu pescoço. Aqui, ó. Com essa sombra roxa. Ai, meu Deus. Me perdoem, gente. Ó, com essa sombra roxa. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz isso antes. Nunca tinha feito um chupão fake em mim. Eu vou tentar montar aqui. E assim que eu conseguir, eu volto com o vídeo. Gente, vocês não sabem. Eu fiz... Enquanto ele tá lá embaixo preparando alguma coisa pra gente comer, eu fiz aqui os troços. Olha, eu não sei se ficou muito bom. Porque, gente, eu nunca tinha feito um chupão fake antes, como eu falei pra vocês. Mas aqui parece que eu tomei foi um tapa. Mas vai ficar assim mesmo. Eu fiz aqui porque, tipo assim, a intenção é deixar um pouquinho o cabelo aqui. Pra deixar ele já desconfiado. E eu tive que fazer aqui na frente, gente. Porque eu tenho tatuagem aqui e aqui. Não ia dar pra ele ver. Então eu vou ter que ficar deitada assim, metendo louco. Como se estivesse escondendo a tatuagem. E aí, seja o que Deus quiser, eu vou colacionar o celular. Esse chupão fake, eu tentei até deixar uns... Fazer um sangue pisado aqui. Mas eu acho que não deu muito certo. Mas aí, seja o que Deus quiser, eu vou colacionar a câmera aqui, tá? Vou dar alguma desculpa e vou deixar ele ver por si só. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Eu espero que ele não me matem. Como eu já falei, já escrevam no canal. Deixa bastante like nesse vídeo aí. Que, gente, eu tô arriscando a minha vida por vocês. E é isso. Vou colacionar e já volto com o vídeo. Bom, eu já colinei a câmera. Agora eu vou dar um grito nele. Eu não sei nem o que eu vou inventar pra ele subir. Mas eu vou chamar ele. Vou fingir. Ah, vou puxar o meu comércio. E vou ficar o tempo todo tampando o pescoço. Mas não tá muito real. Não é possível. Não tem como ele não cair nessa. Então, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que ele vai falar. Oi. O que você tá fazendo? Nossa, não pode nem em casa. Qual que eu vou comprar? Pela primeira vez. Nossa, eu comprei as roupas. Não consigo cortar o cabelo. O que foi? Nada. O que é o que você tá fazendo? Por que eu tô comando com você? Tá doendo? Durma assim mais. Não, mas o que eu não vai estar comigo? Não, eu só queria sua atenção. Você vai me atingir a atenção? Hum, hum. O que foi? Como? Tá comando com o pescoço, ué? Tira a mão. Dormi mal. Olha só, você derrubando tudo. Qual que você fez? Que é de graça? De graça? O que você tá comando com o pescoço? Quer dormir mal? O que você tá comando com o pescoço? Olha só, você tá derrubando tudo. Deixa eu ver o que você tá comando com o pescoço. O que foi, irmão? Tá louco? O que tá sim? Quer dormir mal? Deixa eu fazer uma sagem. É nas costas. O que é isso, Karen? Karen, o que é isso? Nada. O que é isso, Karen? Me espelho aqui agora. Machuquei, ué. Como você machucou o pescoço, Karen? Na minha corrente. Que corrente? Você nem usa corrente? Usou sim, é que agora eu não tô usando mais. Ai, isso quebrou minha cabeça. Fala pra ele chupar mais na próxima vez. Ele quem, tá louco? Onde você tava ontem, Karen? Comprando minha roupa de Natal. Você tava comprando sua roupa de Natal, que a vendedora te deu um pau, né? Você não pâncou. Não. Já falei o que aconteceu, ai. Karen, quem fez isso? Eu vou contar até três. Isso o que? Você acha que isso aqui é o que? Um chupão. Não é um chupão. Dois chupão. Chuparam com vontade ainda. Não é um chupão. Não é um chupão. Não, não é não. Não é um chupão. Eu sou otário. Você falou que ia comprar roupa, você foi onde, Karen? Fui comprar roupa. Por que você demorou tanto? Que mulher demora pra escolher roupa. Não, não demorou tanto. Demora sim. Karen, me explicando que você tava ontem. Você tá surtando sem motivo. Sem motivo? O que que é isso, Karen? Você não tinha nem nada. Não, não, não. Eu sou otário. Tô vendo coisa, né? Cala, já falei que eu machuquei. Karen, se você não contar o que quer, eu vou falar pra você pegar essas coisas e sair fora. Tô contando. Você não tá acreditando? Você se machucou com cola, você nem usa corrente. Mostra uma corrente que você usa. Ó, tem aqui pulseira, tem perfume, menos corrente. Você não usa corrente. Ah, que tem que ter minhas crianças. Você não usa faz muito tempo. Você nem sabe onde tá. Onde tá? A minha mala. Cadê? Dúvida, você acha? Não, tá arrumadinho. Eu não vou mexer ali. Então como que você usou? Eu guardei hoje, né? Pergunta boba. Karen, eu vou embora. Você não vai embora? Tô. Ó, a malcriação. Por que você tá fazendo isso? Porque você tá com dois chupão no pescoço e não me fala o que é. Mas não é chupão. Você sai uma vez casa sozinha e quando você volta, você volta assim. Não é chupão. Eu já me estou ontem de noite porque eu tava dormindo. Eu já falei que eu bati. É, bateu. Nossa, bateu o pescoço. Duas vezes ainda. Vou contar a verdade. Eu caí, eu machuquei. Você é bem da lesada, né? Nossa, o seu pescoço. Eu caí, machuquei. Nem tem essa possibilidade. Não existe. Pode ter a possibilidade. Se eu caí, eu bati e machucou, é. Pode ter pessoas com o rosto desse jeito. Você sabe que quando eu fico nervosa, eu fico com o pontinho da roxa. Deve ser de nervoso, então. Você faz o passar. Cara, primeiro você se machucou. Agora você tá nervoso. Você tá me tirando, cara. Cara, você tá me estressando. Você tá botando na porta por quê? Porque eu tô estressado. Você pode sair fora, por favor. Coloca essa aliança de novo. Top. Cara, me explica por que você tá te chupando. Coloca essa aliança de novo. Eu não vou colocar essa merda. Dá a mãozinha. Não vou. Dá a mãozinha. Faz assim com a mãozinha. Cara, eu não quero papo com você. Eu tô falando sério? Faz assim que a mãozinha vai me botar de volta? Não! Deixa minhas coisas aí. Deixa minhas coisas aí. E vai embora. Não! Pra que que eu vou embora? Você é idiota. Por favor. Eu não vou embora. Eu vou trancar a porta. Você faz alguma coisa? Eu vou trancar mais aqui dentro. Você tá me estressando. Tá, saliança. Dá a sua mão. Deixa eu colocar na sua mão. Você não colocou na minha? Então deixa eu colocar na sua agora. Não quero. Eu não quero mais nada. Acabou. Dá a mãozinha. Qual parte você não entendeu que acabou? Acabou o quê? Eu não sou o taro. Eu não vou dar o teu taro aqui. Dá a mãozinha. Eu só não vou embora porque é minha casa. Você sai fora. Deixa eu colocar na sua mãozinha. Deixa eu colocar. Sai fora. Não quero papo com você. Deixa eu falar que eu machuquei. Eu não quero papo com você. Ninguém machuca o pescoço. Não existe isso. Em vez de você dar beijinho pra Sará... Beijinho. Fala pro outro. Fala pra quem fez essa mesa aí. Em vez de você dar uns beijinhos, fazer uma massagem pra Sará, você fica terminando que eu machuquei? Cara, não tá até triste. Deixa eu colocar na sua mão. Deixa eu colocar na sua mão, Beberote. Três minutos é esse Beberote. Não troca a mesa comigo. É sério. O que você tá colocando nas coisas aqui? Vai embora. Bota de volta no cara. Eu vou colocar lá na mãozinha. Eu vou jogar pela janela. Não vai jogar não. Tá louco? Vai embora, por favor. Eu não quero brigar. Eu não quero. Eu não tô afim de brigar. Eu não quero. A gente, você tá brigando sozinho. Sozinho também, né? Não fui ver eu que cheguei com chupão em casa? Que chupão? Não, não é chupão. Isso aqui é o quê? Eu caí. É de nervoso, deve ser. É, de nervoso. É? Você sabe que lá se eu vou achar roxo é de nervoso? O que você tá olhando? Por que tá assim, cara? Porque eu machuquei. Eu é nervoso. Eu não sei, mas não é um chupão, amor. Você caiu. Ah, caiu. Eu acho que não é um chupão. Eu acho que eu realmente é nervoso. Você é pilantra demais. Dá um beijinho, deixa eu colocar, amor. Vai. Humor o quê? Mamãe, vai embora pra morder. Mamãe, eu não vou. Deixa eu me arrumar aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Para, você doido. Eu vou chamar a polícia. Deixa eu chamar a polícia? Pode te mandar embora. Olha, tá até foando. Não. Você tá louco? Você é idiota? Agora dá a sua e joga fora também. Só vai embora, eu não quero mais. Você é idiota? Não quero mais. Você é idiota? Sim. Eu vou ficar no dia aqui agora. Que bom. Você não entendeu isso não? Ainda que eu terminei? Você só vai terminar quando eu terminar também? Não. Você tá terminando com a polícia, eu não vou namorar com você. A partir do momento que você trampou. Você tá terminando comigo, eu tô namorando com você ainda. A partir do momento que você me traiu, eu não quero mais nada. Eu não tô namorando. Dá um beijinho? Porra de beijinho. Você chegou mal perto, me dá um beijinho. É ele pra quem fez isso. Eu tô de bom, sério? Eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Você tá ficando você daqui? Cara, eu vou sair fora. Você vai sair fora? Pra onde eu vou ficar aqui? Eu vou sair fora. Eu vou sair fora da minha mãe. Tá bom, você se vira. Tá sua mãe? É, depois eu vou falar. E eu vou falar o que você fez. Eu vou falar o que você fez. Ela vai ver que é de nervoso. Tá bom, eu vou falar o que você fez. Caô! Caô! Ô, mãe! Cadê você? Calma, não! Calma! Vem aqui! Que que foi? Pô, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Eu falei pra ele que eu passei nervoso e que nasceu roxo aqui. Vem aqui! Eu tô muito burro. Olha como tá, tá saindo tudo. Eu não acredito nisso. Vou lá atrás dele contar que é trollagem, mas ele tá bravo. Oxe, onde é que ele foi? Vai lá. Você é burro. Sua mãe tá rindo da sua cara, seu bicho, sabe? Tá na minha cara. Uma viagem, eu tô até com o povo. Calma! Não quero papo, Caio. É uma viagem, seu bobo! Olha pra cá, eu tô gravando. Olha pra cá. É uma viagem. Nossa, como é que ele acreditou? Mas parece um pouquinho. Eu pareci. Será que sai? Eu achei que era pra ser a mão, mas não saiu nada. É porque esse fica. E agora como é que eu vou tirar? Agora você vai finalizar seu vídeo. É pro seu canal. O que eu vou fazer com a minha lixa? Agora você vai se virar e baixar. Vai se virar e baixar. Gente, olha isso. Não vai sair, eu acho. Vai finalizar seu vídeo que eu vou tentar tirar isso. Ser mãe dessas criaturas não é legal, não. Não é legal. A cara dele é o Mãe. Olha o pescoço da Karen. Na hora que ela viu, ela começou a rir. Ela falou assim. Ela viu e já rindo, acabou. Ela falou que não ia sair. Eu falei, tá bom, eu deixei você com a minha mãe. Eu vou embora e depois você se viu. Você viu que ela começou a rir assim que ela viu? Ela percebeu que era maquiagem. Só você que não viu. Não, primeiro eu levou um susto pros gritos. Depois eu olhei e maquiava. Falei, é, maquiava. Agora você vai finalizar esse vídeo que é pro seu próprio canal. Vai. O meu canal ainda? Então finaliza. Não, mas será? Vai finalizar sim. Não vou, não tô com... Manda deixar em like. Deixou todos os pães aqui, as coisas... Porque eu tava fazendo lanche pra ela e ela me chamou pra conversar. Aí eu vi essa merda aí, ó. Tá, agora finaliza. Família, esse foi o vídeo pra vocês terem assistido. Esse é o primeiro vídeo depois de 5K. Curte, comenta, compartilhe. Ative a sininho de notificação. Comenta aí pra me trollar. Vocês tão veram como que é o rei das trollagens? Eles também caem, né? Tamo junto. Fala.